Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Top 7 animes que marcaram sua vida com mensagens. Lá no canal do Intoxi Anime, bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de cena pra vocês verem minhas reações. Não vamos perder tempo pra gente ver logo esse vídeo aí, então só peço pra vocês deixarem o seu like. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e, é claro, deixe o sininho ativo, beleza? Deixa aquele likeão aí pra ela, é claro. E se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Ei, tesapoderosa Black Shark está aqui, pra vocês beijarem à vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora agora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeua! Alexandre Mária! Alexandre Mária! Vamos lá, Tox. Acabou minha água, droga. Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar sobre animes que eu acho muito especiais. São animes que te fazer de repente sobre a sua vida, suas escolhas, as que você vai tomar, as que você já tomou. Vários aspectos da sua vida, eles te dão um estupim lá pra você começar a pensar sobre. Eu acho isso muito bacana, então eu vou comentar aqui bons animes, que eu considero bons, pelo menos, que tiveram esse efeito, pelo menos, em mim. Não necessariamente vai ter em você, mas em mim, na época, tiveram. Então eles ficaram bastante marcados em mim, principalmente por causa disso. Começando com Iroha. Iroha conta a história de uma garota que, devido a alguns problemas com a mãe dela, é obrigada a se mudar pra cidade da avó, aonde ela é obrigada, novamente obrigada, a trabalhar no hotel dela. Um hotel tradicional, japonês, e ela começa a comer o pão com o Jabamaço, porque a vida lá é muito dura, de funcionário do hotel e tal, ela é acostumada a levar a vida na boa e tudo mais, e aí começa a trabalhar igual o que é o primeiro dia, ela já tá morrendo de tanto trabalhar. Eu acho muito interessante esses animes que tem um objetivo também, é Slice of Life, Vida Cotidiana. É, mas tem um pouco de drama no meio, tem um pouquinho de romance também, e tem principalmente os desafios. Tem um bando de problemas com o hotel, que eles têm que tentar se virar pra resolver, o hotel tá em dívida, tá ficando com o cliente e tal. A história é muito legal e é fechadinha, é uma história com um começo, meio e fim. E é o final, dá exatamente aquela reflexão lá, porque a personagem no começo sabe o que fazer da vida e tá um pouco se lixando pra isso. Ah, fazer qualquer coisa aí, dane-se. E aí no final, ela tomou um rumo, ela refletiu sobre isso, tem toda uma reflexão dela ao longo da história, e no final ela pega, é isso, eu quero fazer isso. Ela toma um rumo pra vida dela, e você começa a pensar sobre isso, o que eu faço da minha. Às vezes isso pode não ser bom e tal, você vai ficar confuso por um tempão, mas me deu esse tipo de reflexão, eu achei muito interessante. Isso no anime, não é tão pesado, isso nele, até por isso, ele tá na sétima posição, a posição importa nisso aqui. Os animes mais me pegaram nesse tipo de tópico, de refletir. Sakura Quest número 6, esse aqui é sobre uma garota indo pra cidade grande, procurar emprego, e não sendo lá muito bem sucedido. É um problema também que você tem durante a vida, você às vezes não sabe o que fazer e tal, e você começa a procurar um emprego, e não é tão fácil assim conseguir um, até que ela consegue um em Pindamonhangabo. Aquela expressão que a gente usa quando vão mandar você pra aquele fundinho lá que ninguém nunca ouviu falar, aquela cidadezinha, que ninguém nunca ouviu falar, a missão dela é conseguir reviver o turismo nessa cidade, a missão que dão pra ela nesse novo emprego que ela conseguiu. E ela nunca fez nada parecido, o Gustavo Hunt nem tem experiência. Nisso ela chega lá e começa a tentar se virar pra fazer as coisas, faz muita cagada, consegue juntar um time de amigas lá que vão ajudando ela, e claro, um velhinho muito carismático que tem lá, ele é completamente louco, mas ele quer de verdade reviver o movimento naquela cidadezinha, e a história vai seguindo com eles, tentando várias coisas diferentes, às vezes fracassando, às vezes sendo sucedidos, mas nem tão bem sucedidos assim, não tem mágica, que ah não, do nada a cidade vai começar a bombar e tal, não tem esse tipo de mágica, o anime é bem pelo chão nesse quesito. E a história vai seguindo com elas, tentando até o final, e a conclusão eu acho muito bonita, todas as garotas que focou na história, cada uma delas tem um conflito interno lá, que te faz refletir exatamente sobre isso, o que fazer da sua vida. A protagonista feminina não sabe o que fazer, porque mandaram ela lá pra lá, mas foi a única opção que ela tinha, foi a forma de conseguir emprego, e ela fica pensando, pô, é isso que eu quero fazer mesmo, tem esse pensamento, outras pessoas, por exemplo, uma mulher que se mudou da cidade grande, pra cidade pequena, é isso que ela queria de verdade, ou ela tava tentando fugir de alguma coisa, e tem uma outra, por exemplo, que não sabe se sai daquela cidade, ela tá apegada àquela cidade, ela sai de lá, vai pra cidade grande, ou não, fica naquela cidadezinha lá mesmo, porque ela é feliz, ou tenta ganhar mais dinheiro, ou conseguir alguma coisa maior numa cidade grande. Tem várias coisas interessantes, que eles abordam nesse anime, tem um pouco de comédia no meio, e aqueles desafios e tal, quem gosta desse tema, vale a pena dar uma olhada. Número 5, Shirobaku, a gente acompanha uma garota, um cargo que não venha muito, mas é de extrema importância, porque faz a ligação entre todos os campos da animação, pra um anime ser produzido, e a parte mais interessante da coisa toda, fora você aprender um monte de coisas sobre animes, das coisas ruins que acontecem, dos atrasos que acontecem, muita coisa eles explicam lá, muitas dúvidas que as pessoas têm, são respondidas muito bem. Nesse ano, tem alguns exageros e tal, aqui e ali, pra gerar comédia, mas ainda assim, tem muita coisa realista, que eles colocam ali, vale muito a pena. Dá uma olhada nesse anime, e... É um anime bem stonks esse daí, é um anime, que meio que mostra a vida de quem produz anime. Tá bom. Ao longo da história, a gente vai acompanhando várias pessoas, cada uma delas em um cargo diferente, no mundo da animação, isso que é legal, que você aprende sobre vários cargos diferentes, e comendo pão que o diabo amassou, pra isso, elas ganham mal, são maltratadas, dormem pouco, trabalham igual condenadas, e como se não fosse o bastante, tem um bando de imprevistos nos projetos delas, que estressam mais elas. Ainda, basicamente, você fica olhando assim, por que alguém se sujeita a isso? Ganha mal pra burro e só sofre? Então, tem esse pensamento, essa reflexão. Na obra, pra mim, teve, pelo menos enquanto eu assistia, é que elas gostam daquilo, elas estão lá, sofrem pra caramba e tal, mas elas amam o que fazem. Então, é muito legal a parte realista dessa obra, e as reflexões que ela trouxe pra mim, pelo menos, com certeza, recomendo muito essa obra. Além disso tudo que eu comentei aqui, tem a parte de você aprender muito sobre animação como animais são feitos. É muito mais interessante do que parece. Número 4, Relife. Esse aqui te faz repensar seus tempos no colégio. Tô vendo que ele só vai falar animais que eu não conheço. Pelo menos, o que eu faria diferente. A história é sobre um homem de 27 anos, desempregado, ele teve um trauma com o primeiro emprego dele, que gerou alguns problemas pra ele conseguir novos empregos, empregos, e bom, ele é oferecido através do governo, lá no experimento do governo, a entrar no projeto Relife, que vai mandar ele de volta pro colégio. Aí entra um pouquinho de ficção científica, porque vão dar uma pílula pra ele, que faz ele rejuvenescer, pra parecer como se tivesse lá uns 15 a 16, de idade, de novo. Essa pílula faria uma fortuna se fosse vendida, porque faz você parecer mais novo, pô. Mas, de qualquer forma, é oferecido isso pra ele, e bom, o protagonista não faz ideia do porquê foi oferecido isso pra ele, mas ele aceita porque disseram que se ele conseguir passar um ano no colégio sem problemas, tomando essa pílula, essa empresa do Relife vai ajudar ele a conseguir um emprego. E aí começa a história. E aí começa a conhecer um bando de gente, tal, fazer colegas na escola, e a gente vê tudo isso do ponto de vista de um cara mais velho, que tem algumas mudanças, é só uns 10 anos mais velho e tal, do que um colegial, uns 12 anos mais velho. Mas, ainda assim, tem algumas diferenças, é muito engraçado. Essa parte protagonista é muito carismático, tem o romance lá que vai desenvolvendo também. E, mais importante, apesar do final aberto da história, vai ter um final fechado em OVA. Já anunciaram pra 2018. Então, sim, recomendo muito assistirem esse anime. A trilha sonora dele é meio esquisita, as escolhas de trilha sonora. Podia ser melhor ainda, se tivesse uma trilha sonora meio diferente, mas, ainda assim, é uma excelente história que eles contam ali. E te faz pensar, repensar seus tempos de coisa que fez comigo, pelo menos o que eu faria diferente nos meus tempos de colégio. Se eu pudesse voltar no tempo, nos meus tempos de colégio, o que eu faria diferente? Interessante que ele falou que o protagonista meio que tem um romance com alguém. Aí eu me levo a pensar no seguinte, peraí, o cara tem 27 anos, tudo bem que ele tá com um corpo de 15, mas ele tem ainda um pensamento de 27, ou seja, o cara ainda é adulto. Ele vai se apaixonar por um adolescente de 15 anos? Ou a professora vai se apaixonar por ele, e sabendo que ele é um adolescente, e... Deixa eu ficar quieto que é melhor. É verdade. O primeiro 3, Shigatsu Hakimi no Uso. Já falei um bando de vezes. Ah, Shigatsu Hakimi no Uso, eu acho que isso daí eu ouvi. Existiu do mundo da música, que eu fiz um trauma no passado dele, e começa a voltar pra esse mundo gradualmente, com a ajuda de uma violinista, porque ele se apaixona a primeira vista, e a história vai seguindo, porque aí tem todos os dramas que vão sendo trabalhados, o personagem vai sendo desenvolvido, ele tá tudo mal lá, com os traumas dele, e ele tem que sair disso, vai acontecendo. Durante a história, é uma história muito legal, muito bonita, a trilha sonora dela, é sensacional, a animação, é lindíssima, recomendo com certeza, e bom, muita gente pode estar se perguntando com a reflexão em Shigatsu Hakimi no Uso, uma história bonita e tal, mas não me fez refletir sobre nada, a mim, fez, no entanto, só que, pra eu comentar sobre isso, eu vou ter que dar um mega spoiler, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar o meu dedo, não levantei, calma, não tá valendo ainda, quando eu levantar o meu dedo, eu vou estar falando spoilers, então, coloque no mudo, quem não quiser spoilers, ou então vai pulando o vídeo, até eu abaixar o dedo, aí acabou os spoilers, dito isso, vamos lá, bom, reflexão que eu tive, assistindo esse anime, é que se a garota tivesse declarado, o garoto que ela gosta antes, correndo atrás dele, antes, ela teria conseguido passar muito mais tempo, com ele, ao invés de esperar e tal, e só fazer isso, quando ela tava numa situação crítica, ela ia morrer em tanto tempo, então, aí ela correu, atrás do que ela queria, de verdade, decidiu tomar uma atitude, fez até pensar sobre as coisas, que eu já quis até, fiquei rolando e tal, e se eu tivesse tomado uma atitude, naquela hora, muito mais cedo, as coisas podiam ter acontecido diferente, pra mim, foi basicamente isso, se você quer alguma coisa, tome uma atitude, não fique esperando, as coisas acontecem, não fique na dúvida, se arrisque, foi basicamente isso, que Ishigatsu Akimi no uso, me fez pensar bastante, sobre algumas outras pessoas, para não ter pensado em nada disso, mas pra mim, aconteceu, número 2, Sakura Soul, esse aqui, acompanha um garoto, também não conheço, que mora em um dormitório, o único que eu conheço é o Ishigatsu, problemáticas, o colégio, mas só de falar também, de ouvir falar, meu Deus do céu, em determinado momento, a vida dele muda completamente, quando ele é obrigado, a virar meio que uma babá, de uma garota, super talentosa, que vai morar, naquele dormitório, e tem uma personalidade, meio, esquisita, o mínimo, na verdade, todo mundo lá, é meio esquisito, mas de qualquer forma, a história vai seguindo, a partir daí, e aí começam a trabalhar bastante, o tema de talento, versus esforço, é uma pessoa mais normal, esforçada, versus a talentosa, é possível superar, o talento, a obra trabalha muito isso, tem outras coisas, obviamente, tem bastante romance na obra, tem drama, tem muita comédia, é uma história muito legal, eu gostei muito dela, pelo menos me marcou bastante, infelizmente, tem um final aberto, essa é a parte ruim, que eu tentei ajudar as pessoas, a contornar, fazendo um vídeo de spoilers, contando o que acontece, no final da Light Novel, já que no anime, eles não adaptaram, ela inteira, e bom, eu tô meio travado, naquele vídeo e tal, mas a informação, que tem nele, ainda presta, passa as informações, e mostra as ilustrações, do último volume lá, então, quem terminar o anime, eu com certeza recomendo, dar uma olhada, naquele vídeo, e qual a reflexão, de Sakura Sou, bom, como eu falei, um dos temas da obra, é o talento, versus o esforço, uma pessoa normal, e esforçada, versus uma pessoa talentosa, e esforçada, não tem jeito, a obra é extremamente realista, a pessoa com talento, e esforçada, vai muito, além, não tem como, competir, pô, Marcos, esse negócio, é meio pra baixo, e tal, pra você desistir, não, não é pra você desistir, exatamente, esse, o ponto, se comparar, alguém super talentoso, é problemático, por si só, então, nunca, desista, continue tentando, você vai falhar, um bando de vezes, mas, em algum momento, você pode conseguir chegar, onde você, queria, mas você não pode desistir, tem que continuar tentando, se esforçando, pra, caramba, foi essa mensagem, que a obra, me passou, não desistir, não vai dar uma mágica, não vai te dar super poderes, não vai te deixar melhor, do que aquele cara super talentoso, não passou essa mensagem, que algumas obras adoram passar, de que esforço, supera qualquer coisa, não, não supera, mas esforço, te ajuda, a chegar, muito mais longe, do que você chegaria, se ficar, a sair parado, plantado, choramingando só, sobre a vida, é um anime, que eu nunca consegui, esquecer, me fez refletir bastante, sobre esse negócio, de esforço, versus talento, e o número 1, Angel Beats, esse eu assistir, esse eu assistir, em Angel Beats, tem sim, só que não está, tão descarado, esse aqui, é sobre um garoto, que vai parar, em uma escola, onde ele não pode sair, do local da escola, lá da área da escola, e tem um bando de coisas, sobrenaturais, que acontecem, vários mistérios, e aí ele se junta, um grupo, vai começar a lutar, contra uma garota, que tem super poderes, nesse colégio, é uma bagunça, no começo, e ao longo da história, vai começando a explicar, devagar, os mistérios, dela, e com a reflexão, de Angel Beats, a história é muito bonita, e tal, tem vários momentos dramáticos, atriz sonora, sensacional, a banda que toca, várias músicas, nesse colégio, é muito boa, a maioria quer baixar o CD, depois que assiste, Angel Beats, com aquelas músicas lá, mas com a reflexão, bom, para mim, um negócio, que eu achei muito legal ali, é a história de vida, do protagonista, quando ele lembra, da história dele, eu achei a história dele, muito legal, porque aconteceu tudo de ruim, com ele, e ele não, desistiu, ele foi lá, e correu atrás, ao invés de ficar mal, e estava em depressão, revoltado, não, ele resolveu fazer o contrário, ele quis se tornar médico, depois de perder a irmã dele, isso não é um grande spoiler, na história, não é tão importante, o finalzinho da história dele, seria um spoiler, mas eu não vou chegar, até ali, o mais importante para mim ali, que me impactou, foi que depois de tudo, que aconteceu ali, ele se forçando pela irmã dele, e tal, e mesmo assim, ele perde, a irmã dele, e aí o que ele resolve fazer, a gente vai ficar revoltado, com a vida e tal, se dia ao céu destruir, não, ele resolve correr atrás, ele não vai deixar aquilo, acontecer com outra pessoa, ele resolve estudar, medicina para ajudar pessoas, como a irmã dele, não deixar mais ninguém passar, pelo que ele, tô me emocionando aqui, não deixar mais ninguém passar, pelo que ele, passou, então achei sensacional, aquilo me emocionou pra caramba, na época, essa mensagem, que quis passar ali, ao invés de ficar pra baixo, em depressão, acabado, corra atrás de alguma coisa, pegue o objetivo disso, que você passou, pegue tudo de ruim, que você passou, e transforme em uma coisa boa, e foi o que ele fez ali, nossa, eu achei sensacional, a história de vida, dele, e eu não vou chegar, até o finalzinho da história, porque seria um spoiler, grande, do anime, mas no geral, um anime legal, tem os probleminhas, tem o nosso perfeito, Angel Beast, com muita gente, mas acho um anime bacana, sim, recomendo com certeza, mas, não no momento, que eu soltei esse vídeo, que é pertinho do Natal, então espere passar Natal, e Ano Novo, aí você assiste, ele, porque você pode ficar meio pra baixo, coloquei até na lista, de 5 animes depressivos, para não assistir, Natal e Ano Novo, no ano passado, cuidado com ele, mas é um anime bom, passou esses momentos, pode assistir, com certeza, tem mais animes, que te fazem refletir, sobre a vida, mas esses 7, foram os que mais, me impactaram, comentem aí, quais mais impactaram vocês, também, e é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, e se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, eu fico por aqui, vejo vocês, no próximo vídeo, valeu, quero mandar um salve, e um abraço, para todos esses mitos, que estão aparecendo no canal, eles estão no clube de membros, estão me ajudando mais diretamente, seja você também, um membro desse canal, e tenha acesso, a vídeos antecipados, e muito mais, tamo junto os mitos, um forte abraço, e um salve do Agente Negão, valeu. Bem amigos, esse daí foi o Intoxi Anime, beleza, trazendo aí as, opiniões dele, as impressões que ele teve, dos animes, ali a maioria, praticamente só dois, que eu conheço, que no caso é o Shigasso, e esse último aí, que ele falou do Angel Beats, Angel Beats eu vi, mas já tem um tempo, então não lembro de toda a trama, eu tinha até esquecido, dessa história do protagonista, e realmente uma história bem triste, ele fez lembrar aqui, bem legal aqui, os pontos que ele colocou, aqui, embora não sejam os animes, que eu assisti, mas eu entendi o que ele quis dizer, aquilo que ele realmente, sentiu em cada anime, realmente cara, até naquelas obras mais, que não são pé no chão, que tem muito, negócio de poder, de superação, de poder da amizade, e que a, como é que fala, igual ele falou, negócio de esforço, vence tudo, que não sei o que, é aquela coisa, que não é tão pé no chão, mas até esses também, muitas das vezes, tem uma mensagem para nos passar, de não desistir, de continuar, e é a pura realidade, tudo que ele falou aqui, eu só concordo com ele, porque, muitas das coisas que ele falou, é uma das coisas também, que aconteceu comigo, que eu tive que fazer também, de repente você está aí, me assistindo, assistiu o vídeo dele já, depois veio assistir a mim, e de repente você está passando, ou já passou, na sua vida, coisas que te fizeram assim, me repensar, ou nem te fizeram repensar ainda, mas você de repente, só está pensando em desistir, na verdade, sei lá, de conseguir alguma coisa, na sua vida, de conseguir engajar, em algum trabalho, sei lá cara, não sei, é a mesma coisa que ele falou, ao invés de você ficar parado, pensando na morte da bezerra, sem ter uma, caramba, o que eu posso fazer, só faz mano, vai, faz a sua parte, continua fazendo, o que você tem que fazer, e é isso mano, e tem muito anime aí, bom como esses aí, embora eu não tenha visto, mas se é tudo isso, que ele falou, então é, mano, é isso daí, entendeu, é realmente, são mensagens boas, que você pode tirar para você, anime tem disso, e é só você saber, pegar essas mensagens boas, e colocar em prática, é uma coisa que você, aprende, sei lá, com a vida, você de repente, só está levando porrada da vida, mas essa porrada, que você está levando, só vai te deixar mais forte, é tipo, o Invencível, quem vê a série do Invencível, sabe o que eu estou falando, o cara, quanto mais apanha, mais forte ele, ele está precisando do Sayajin também, o Sayajin também sou assim, quanto mais eles apanham, quando eles se recuperam, eles ficam mais fortes, você tem que ser um Sayajin, tá ligado, é basicamente isso, enquanto você está apanhando na vida, você está aí, você está apanhando, você está sofrendo, está doendo para caraca, porra, caraca, eu estou querendo isso daqui, eu não estou conseguindo, caraca, eu não consigo sair do lugar, porra, caraca, é só a porrada que você está levando, mas vai chegar um momento, que você vai se recuperar, e você vai se levantar forte, tá ligado, aí você vai conseguir aquilo que você quer, é isso, você continuar a fazer, aquilo que você quer, aquele objetivo que você quer, na sua vida, você tem que continuar, e é isso, é difícil, mas quem disse que seria fácil, né, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, o link desse vídeo está na descrição, para vocês deixarem lá o like para o cara, deixem nos comentários também, outros vídeos que vocês querem, tá bom, eu vou ficando por aqui, eu não tenho nenhum anime aqui em mente agora, que eu possa falar para vocês, que é, caraca, eu tirei essa lição de vida, não, eu não tenho, eu não vou nem perder muito tempo em relação a isso, tá, de repente eu faço até um vídeo, talvez um dia, falando sobre, ou sei lá, só quando eu for bater um papo com vocês, eu falo sobre isso, no momento não me ocorre nenhum, tá, mas, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aqui, as minhas coisas que eu falei, o react, e é isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima, e valeu, e...